Micael Tem um dom natural Pra cuidar do gado Tem um belo cavalo E tem de tensília Ama a vida com muito regalo Mas faz tu conhecer O moço da cidade Que prometeu o mundo Um grande futuro e sua felicidade Ela é uma menina do interior O doce pra cidade grande Porque se apaixonou Marcou tudo por um rapaz Nunca mais teve um dia de paz Até que engravidou Foi abandonada com seu filho ao ventre Sozinha em um mundo tão diferente Mas mulher quando se torna mãe Faz tudo por um filho Não existe nada impossível E esta é a nossa homenagem A todas as mães solteiras Do campo à cidade Mas faz tu conhecer O moço da cidade Que prometeu o mundo Se torna mãe e faz tudo por um filho Não existe nada impossível Ela é uma menina do interior Mudou o doce pra cidade grande Porque se apaixonou Largou tudo por um rapaz Largou tudo por um rapaz Largou tudo por um rapaz Nunca mais teve um dia de paz Vou o pai Ferreira Chefe do corpo de um rapaz quarters e eu Tudo por um pastor Obrigado.